Ah, foi ótimo, a gente se divertiu muito, foi ótimo trabalhar com alguém como o Chris, sabe? Foram tempos bem divertidos. Você acha que todo mundo realmente odeia o Chris? Dublagem Cortes Hoje eu estou aqui com o Tyler Williams, ele tá aqui no show, todo mundo odeia o Chris. Como é interpretar o Chris nessa série? Conta pra gente. Ah, foi ótimo, a gente se divertiu muito, foi ótimo trabalhar com alguém como o Chris, sabe? Foram tempos bem divertidos. Você acha que todo mundo realmente odeia o Chris? Ah, eu espero que não, eu acho. O seu pai é pão duro daquele jeito? Não, de jeito nenhum. E você gosta da firmozinha Tonya? A Imani? Sim, ela é ótima, ela é uma garota muito legal, agora ela... Ela tá mais velha e bem mais alta do que eu, eu acho. E Tyler, o que você pode falar para os estudantes da minha escola conquistarem algo em suas vidas? Permaneça focado e trabalhe muito duro em tudo que você faz na sua vida, pra sair bem sucedido, ok? Obrigado. De nada. E aí galera, gostaram desse vídeo? Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para o YouTube entender que você realmente quer receber nossos conteúdos. Clique no gostei e assim você ajuda muito o nosso canal a crescer. E é claro, comente o que você achou do nosso vídeo, deixe suas opiniões e sugestões pra gente. Valeu! Dublagem Cortes Tchau! 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 Tchau!